Olá, meus queridos alunos! Bem-vindo a mais esse curso criado pela CEAR. Essa disciplina EAD será Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Eu sou o professor Robson, estarei guiando você nessa viagem. Robson Luiz Araújo, o meu link está abaixo. E a apresentação do YouTube também, para que você possa conhecer e compartilhar do conhecimento, da competência que eu construí e eu quero que você construa junto comigo a sua. Esse é o objetivo da disciplina básica, que você construa a sua competência enquanto profissional. Entenda, a cada 10 profissionais contratados, 8,5% são demitidos por questões comportamentais. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele sabe fazer aquilo que ele foi contratado. Ele tem operacionalidade técnica, só que ele não tem competência pessoal para o cargo. Não tem disciplina, não respeita hierarquia, não consegue se relacionar com o colega, não consegue trabalhar em equipe, não consegue delegar e tantos outros quesitos comportamentais que deveriam ter sido construídos antes que ele entrasse no mercado de trabalho. No mercado de trabalho ele pode aprimorar essas questões, porém uma vez que ele adentrou o mercado de trabalho e não tem essas competências, ele deve visualizar, se autoconhecer, perceber e construir elas. É possível a qualquer momento da carreira do indivíduo, o indivíduo corrigir questões comportamentais que não foram bem construídas. Porém, o insucesso das pessoas está no quesito comportamental, não no técnico. O brasileiro imagina que o sucesso profissional está vinculado à titularização, ou seja, ter um título de nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que têm diplomas, têm mestrado e não têm sucesso profissional. Por que isso ocorre? Simples. As questões comportamentais dele não levou ele a uma excelência, não levou ele a criar um feeling específico na sua área e transformou mais um título. Mais um título que navega por aí procurando emprego. E não é esse o objetivo. Se você quer ter sucesso, o título deve ser complementar aos seus quesitos comportamentais. Bem, então, nós não somos caixinhas separadas. Eu devo pensar o pessoal e o profissional juntos. Pois, todo problema que você tem na sua casa, com a sua família, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, interfere na sua vida profissional. E todo problema que você tem na vida profissional vai interferir na sua vida pessoal. Não tem como separar. Então, eu devo trabalhar os dois. Eu sempre digo que todo excesso é perigoso. Se você dedica demais à família e negligencia a sua vida profissional, você sempre vai ficar à margem do sucesso. Você será um chão de fábrica. A verdade é essa. Empregos operacionais que podem ser demitidos a qualquer momento e trocados, sem nenhuma falta. O empacotador do supermercado a qual eu vou, não faz diferença quem está empacotando para mim. Não sei quem é ele. Pode até mesmo ser uma máquina. Então, esses são profissionais que se dedicam apenas à família e esquecem a carreira. São os extremos. E o profissional que se dedica apenas à carreira e deixa a família são profissionais que se tornam também máquinas. Se tornam alcarólicos, viciados em trabalho. E para que ele chegue ao sucesso, em cargo de chefia, a vida pessoal, familiar dele é um grande diferencial para as competências profissionais. Então, por isso, nós vamos estudar todos os quesitos pessoais que vão agregar à vida profissional e quais são os quesitos primordiais para a vida profissional, além da titulação. Entenda que eu não quero que você imagine aqui que eu vou dar receita de bolo. Não, não existe receita de bolo. Eu vou apontar o que pode ser crítico e que você deve desenvolver. Você já pensou onde você quer estar daqui 5, 10 anos? Não? Pois então, se você não pensou, já te afirmo. Daqui 5, 10 anos, se você não pensar, provavelmente você vai estar no lugar onde você nunca quis estar. Você vai estar no lugar de insucesso. E outros profissionais tomaram o seu lugar. Não porque eles são melhores, mas porque eles construíram um constitutivo pessoal e profissional que tornou-os excelentes, bons profissionais que todos querem trabalhar do lado. Então, vamos aprender a construir essa disciplina, essas competências, é possível. Vamos lá?